O vídeo de hoje é nada mais nada menos do que meu irmão Nauta, Lucas Nauta, uma perfeição chamada revista Recreio, ai mano, cara tem muita gente no chat que eu acho que não faz ideia do que é uma revista Recreio, cara muita gente, muita gente eu acho que não sabe o que é uma revista Recreio e isso me deixa, ó, lelé, lelé, cara. Isso aqui era um bagulho que eu queria muito quando era pequeno, mas era tipo, cara, para pra pensar, vocês pagariam 14 reais numa revista hoje? Nem fudendo, imagina 10 anos atrás, tá maluco, velho, era muito caro, velho, era muito caro. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Cara, é muito, é muito, cara, da última vez que eu fui viajar de ônibus, faz um bom tempo, a última vez que eu fui fazer uma viagem longa de ônibus, parou num desses rodosserve de, 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 de rodovia, eu parei e comprei duas revistas Recreio, muito antiga, só pelo, nem tinha o brinquedo, era só pelo, mano, tá ligado? ... um vídeo inteiro para contar a história dessa revista, que marcou a geração que cresceu ali na primeira fase dos anos 2000. Cara, meu tio já apareceu numa dessa, caralho. ... explorar uma edição completa e entender como foi o auge e a queda dessa revista tão marcante. Sejam muito bem-vindos ao canal Lucas Nauta e vós entrar nessa máquina do tempo. Eu acho que era da Veja a Recreio. A história da revista Recreio começa com Sônia Robato. Em 1968, Sônia foi até a editora Abril para apresentar uma história... Ah, abriu. Errei, errei, errei. ... chamada A Sapa Cristina. Esse encontro deu frutos e, por conta dele, a Sônia recebeu um convite da editora para desenvolver uma revista. Com a ideia de criar uma revista infantil com características bem brasileiras, Sônia montou uma equipe... Não, essa aqui não tinha... Nossa, botando trilha sonora dá uma maldade, hein, Lucas? Caralho, botou a trilha sonora maldosa no fundo, eu tô triste até aqui. Essa revista, ela não tinha esse negócio de ganhar prêmio. Era uma revista que tinha uma par de bagulho sobre cultura pop e desenho. A maioria era sobre desenho, tá ligado? E aí, normalmente, ela vinha com um brinquedo, mas tipo, muito louco, uns bagulhos nada a ver, uns bagulhos colecionável. Essa era a graça, tá ligado? E pedi redação dedicada a criar conteúdos que chamassem a atenção dos pequenos, mas que também refletissem bastante a cultura e o cotidiano das crianças do Brasil. Um ano depois, em 1968, a editora Abril realizou o lançamento dessa revista que tinha como objetivo entreter e educar as crianças por meio de atividades lúdicas, brindes e histórias originais. E assim, damos início à primeira fase. Nossa, mas calma aí que isso aqui é pré-histórico isso aqui, eu não cheguei a ver não. Quando eu vi a Recreio, ela já era bonita. Já era da hora pra caralho quando eu vi. Calma aí também, que não é... Calma aí, Sônia, calma aí. Eu não tenho 50 anos, não. ...da revista Recreio. Sonão, Felício, Faustino, são os heróis da aventura de Recreio desta semana. Nossa, TV preta e branca, calma aí, velho. Calma aí, mano. Outro brinde grátis de Recreio. Nós já tinha brinde. ...surpresa. O que será que tem dentro? Descubra indo buscar... Isso aqui é da época do Carrasqueira, mano. Eu acho que o Carrasque deve conhecer a Sônia. Eles deviam jogar damas junto, gamão, essas porra, tá ligado? Dominó. Além de Sônia Robato, a equipe dessa primeira fase da revista também contou com Ruth Rocha, que é uma das autoras de literatura infantil mais importantes do país. Pra quem não se lembra, a Ruth Rocha escreveu Marcelo Marmelo Martelo, que é um clássico da literatura infantil brasileira. Eu já li essa porra na escola. Eu fui obrigado, mas eu li. Além de muitos outros livros que você provavelmente leu na biblioteca da sua escola. A presença da Ruth Rocha foi essencial para a orientação pedagógica da revista. Com todo respeito, Ruth Rocha, me obrigaram a ler seu livro, senão eu não lia, não. Garantindo que todas as atividades e as histórias fossem educacionais sem perder aquele aspecto lúdico. E deu muito certo. A revista fez muito sucesso e sua abordagem pedagógica foi considerada bem inovadora para a época. Minha mãe tem uma foto com ela. Caralho! No início, a Recreio contava com 16 páginas e incluía... Galera do YouTube, e da Twitch e do futuro VOD do YouTube. Os vídeos do YouTube continuarão saindo no YouTube separados. Por exemplo, esse react vai sair só ele, não vai sair o VOD inteiro. Porém, caso você queira ver tudo o que teve na live inteira de uma vez, o VOD continua disponível inteiro. É só abrir o canal de live e lá tem a parte ao vivo. Vai ter as lives antigas lá, o VOD inteiro. Dá pra ver inteiro. Precisa ver só um pedaço. É um encarte com uma atividade para montar com tesoura e cola. Algo bem artesanal mesmo. A revista partia de um único tema, uma história de ficção, que se desdobrava em diversas... Nossa, mas não tinha nada a ver com a época que eu conheci. E parte do que mais chamava a atenção na revista Recreio... Era uma revista de história. Era o fato de que suas histórias não subestimavam a inteligência dos leitores. Cara, na época que eu tomei conhecimento da revista Recreio, ela tinha tipo... Sei lá, era completamente aleatório. Você via cinco páginas sobre, tipo, curiosidades dos maiores dinossauros do mundo. Aí as outras cinco páginas era... Descubra quem você é do Billy Mendy. Tá ligado? Era um bagulho nada a ver com nada, mas era muito da hora, velho. A Recreio também foi responsável por lançar uma nova geração de autores e ilustradores da literatura infantil brasileira. Era um BuzzFeed no papel. Silvia Ortoff e Renato Canini. Esses profissionais encontraram na revista um espaço para experimentar com a linguagem e criar textos que questionavam as relações... Pablo Marçal mandou cinco reais. Só quer mamão, só quer mel. Acha que é fácil fabricar papel? Só quer presente, só quer Noel. Acha que é fácil fabricá-lo mel? Se acredita em Papai Noel? Fica aí, dorme com esse barulho aí. Apenas no ano 2000 que ela ressurgiu de uma forma muito inovadora. Agora a gente chega na fase que a maior parte... Nossa, esse, esse logo. Esse logo, mano. Nossa. ...do público vai vomitar arco-íris de nostalgia. Nossa senhora. No dia 16 de janeiro de 2000, a revista Recreio retornou para as bancas... Mano, olha essa página. Olha essa... Mano, isso aqui é impossível não chamar a atenção, tá ligado? A revista Recreio... Tipo, olha isso. Um bagulho como é morar no espaço, dicas de videogame de Pokémon, um bagulho sobre panda e ganhava uma mochila, velho. Porra, mano. Cara, até saí do vídeo aqui. ...retornou para as bancas com uma abordagem muito mais modernizada que conversava... Olha lá, velho. O bagulho sobre Harry Potter, Shrek, Dudu e Edu. Pô, era muito bom, velho. E a geração de boa parte do público que está assistindo este vídeo. Quem nasceu nos anos 90 ou no início dos anos 2000... Não, eu não. Sai fora. Sai fora. ...e cresceu nessa primeira fase do século XI... O que você tá falando? Eu nem sei do que você tá falando, Lucas. ...muito provavelmente teve algum contato com a revista Recreio... Eu nasci quando começou o Baby Shark. ...e seu novo formado. As mudanças mais perceptíveis estavam no tom. Lá nos anos 60, 70 e no comecinho dos anos 80... A revista apresentava uma linguagem mais inocente, digamos assim. Enquanto a versão nova, ali do começo dos anos 2000... ...já trazia aquela pegada mais caótica... Cartoon Networkizada, podemos dizer. O compromisso com a educação e o entretenimento ainda era o grande foco... Mas foi apresentado em um formato com muito mais cara de revista mesmo. Com informações, curiosidades, piadas e reportagens... ...sobre os novos lançamentos voltados ao público infantil. Cara, quando eu era pequeno... Pequeno não, vai. Quando eu tinha uns 13 anos, 12 anos... Meu sonho era ir nos meus prêmios Nick. Era o meu sonho ir nos meus prêmios Nick. Eu nunca ganhei um ingresso, velho. Porque não era comprável. Você tinha que ser convidado ou ganhar o ingresso. Eu nunca fui. E acabou. Bem feito, Nickelodeon. Isso é pra vocês aprenderem a chamar o Scott Naut do passado. ...ventos voltados ao público infantil. Considerando também o universo dos... Fica aí passando essas porra dessas suas séries de herói aí... ...que ninguém tá nem aí. Ai, eu sou um super-herói adolescente. Foda-se. Foda-se. Ninguém liga pra essa bosta. Eu gostava do Drake e Josh. Agora, você que exploda aí com seus heróis adolescentes... ...que ninguém quer saber dessa merda. Cinema, dos games e da televisão. As cores também eram muito chamativas. Havia muita informação na capa. E isso era... Nossa! Nossa! Nossa senhora, velho! O futuro Calvin mandou cinco reais... ...do quer mamão, só quer mel... ...mas não quer me dar o anel... ...bepits, bepits, bepits, bepits. Ai, é foda que isso, cara. ...hipnotizante pra uma criança. Eu me lembro claramente de uma época... ...em que eles colocavam essa revista... ...perto dos caixas no supermercado. Bela mandou cinco reais. Ei, Scott, só na boa! Tô aqui depois de um dia difícil, mas vamos lá, né? Tamo junto, Bela. Obrigadão, obrigadão, Calvin também. Tamo junto, gente. Eu ia ao supermercado com a minha mãe... Era na safadeza que ficava no caixa. Era na safadeza. ...de Neutron, o laboratório de Dexter... ...ou Pokémon em destaque na revista... ...eu ficava com muita vontade de levar pra casa. Pô, tá maluco? E o não que vinha depois? Mó bad vibe, pesou o crime. Apertava e a minha mãe não comprava naquele momento... ...mas sempre que cabia no orçamento... ...ela deixava eu levar uma revista. Não aconteceu comigo, não, Lucas. Não aconteceu comigo, não. E olha que eu já ganhei muita coisa, tá ligado? Meus pais me davam muita coisa. Mas eu acho que essa revista aqui era mais cara que um celular, sei lá, mano. Eu não ganhava a revista Recreio. ...revista Recreio pra casa. É a publicidade infantil. As revistas eram recheadas de anúncios. Mas eu adorava. A gente vai conferir alguns exemplos desse tipo de anúncio mais à frente no vídeo. Mas agora chegou a hora de falar do que talvez seja a mudança mais... Uma vez eu chorei tanto na banca do centro que eu ganhei uma... Eu achei que você ia falar que eu ganhei uma revista. Uma vez eu chorei tanto na banca que eu ganhei uma. Surra! Não tem como, não tem como. Não tem como. Tá errado. Tá errado, você caiu no conto. Tom, obrigado pelo um ano. Tamo junto demais, é nóis. ...significativa dessa fase mais icônica da revista Recreio. E sim, tô falando deles. As coleções de brinquedos. Então vamos relembrar... Cara, deixa eu ver se vai aparecer algum que eu tinha. Eu acho muito difícil. Acho muito difícil, mano. ...paz. A coleção mais clássica, com certeza... Da letra! Eu tinha uma! Eu tinha uma! Era uma letra foda-se que não tinha nem no meu nome. Mas eu tinha uma. É a Letronix. A ideia era estimular o aprendizado da letra... Eu acho que eu tinha, tipo, um H, tá ligado? Não tem um H no meu nome inteiro, mano. Mas eu tinha um H. Nossa, que merda! Agora que eu... Nossa, eu lembrei, eu fiquei na bosta agora. Acabei de lembrar, a memória veio. Que tristeza, velho. Não tem um H no meu nome inteiro, tá ligado? ...míngua portuguesa, por meio de letras que se transformavam em... Nossa, era você, seu merda! Eu tinha essa porra aqui, velho! Que bosta de letra pra ter, velho! ...robôs. Eu achava isso aqui o supra-sumo dos brindes colecionáveis. Eu nem cheguei perto de completar a coleção... Do dia 1, Lucas! Do dia 1! ...mas até hoje eu tenho vontade de adquirir uma coleção completa... ...porque isso aqui é irado demais. Depois tivemos a coleção Numerix, que é o mesmo conceito... ...mas com números, bem legal também. Mas esses eu confesso que eu nem cheguei a ver de perto. Eu também nem sabia que tinha. E peçam teve a Mega Electronics, que tinha um conceito parecido... ...mas aqui os objetos viravam... ...flopou, flopou, nem sabia disso aqui. Nem sabia que existia isso aqui. ...robôs. E era massa! Flopado. Outra coleção interessante foi a Rock Animal, que trazia pedras... ...que se transformavam em animais. Eu lembro muito desse comercial e de ver nas bancas... ...e eu sei que essa coleção é bastante nostálgica para muita gente. Poxa, eu nem sabia que existiu isso aí. Dentro desse mesmo conceito, a Recreio também lançou Odino Rocks... ...que eram pedras que se transformavam em dinossauros. Também teve o Circonix, que era muito criativo. A ideia dessa coleção era que ela contava com um pouco... ...e se eu lembro. ...e se eu lembro. Hoje eu acordei querendo cagar, mas lembrei que o corre é dobrado... ...pqm, caga pelado, triplicado, pqnd, o vaso tá gelado... ...quadruplicado pra que mpeida molhado. O desespero... O desespero do Bob Esponja Lê me causa uma aflição. Parece que ele tá correndo contra o tempo. Que agonia, porra! Miojo, obrigado pelos 21! Tamo junto! ...conecos muito distintos e carismáticos... ...que trocavam as partes do corpo. Esse eu lembro. ...então dava pra criar um monte de variações... ...e deixava tudo muito mais divertido. E a coleção Dinomania... ...também era muito legal. Ela trouxe de volta aquele espírito do chocolate surpresa dos anos 90. Aqui tinha dinossauros de montagem... ...essa! ...fósseis de brinquedo pra criança escavar e encontrar os ossos. E na primeira edição, eles enviavam até um ovo pra você guardar... Eu não tinha. Mas essa! Eu quis muito. Só saibam disso. ...os próximos brinquedos que viriam nas próximas revistas. Dessa coleção, eu acredito que cheguei a ter uns dinossauros também. Não faço a menor ideia de onde ele foi parar... ...mas é uma das coleções mais clássicas. Nossa, eu tive tanta coisa que eu não sei onde foi parar, mano. Eu não me lembro desses Cyberbots. Nessa época, eu não acompanhava muito a recreio. Mas eu achei o conceito bem interessante. Eu tive um desse! Aqui a ideia é que cada edição trazia um objeto que virava robô. Mas quando você juntava todos eles... ...dava pra fazer um mega robô no estilo... Poxa, eu não sabia disso não! Se eu visse um brinquedo desses quando eu era criança, eu ia pirar muito. E a coleção Reino dos Dragões também foi excelente. Nossa, mas aí já foi hoje. Ela trazia bonecos com heróis montados em diversos dragões. E a revista Recreio até produziu algumas animações para divulgar essa coleção. Inclusive... Cara, eu lembro perfeitamente desses bonecos feios pra caralho que tinha na Recreio! Nossa Senhora, velho! ...essa coleção. Inclusive, o canal Comunidade Recreio juntou todas essas animações adaptadas das histórias em quadrinhos e publicou como um filme. E vale muito a pena dar uma olhada. Aliás, isso também é muito interessante de comentar. Ah, é? São histórias em quadrinhos ou materiais complementares, principalmente nas edições de lançamento. Então era uma experiência muito incompleta... Pô, calma aí! Calma aí! Calma aí, Lugo! Eu tô falando que eu nem tinha Recreio direito. Imagina edição de lançamento. Tá maluco? Meu, eu tinha a letra H, Lucas! Eu tinha a letra H! Quem quer a letra H? Ninguém quer a letra H! O Hugo quer! O Heitor! Eu não chamo Hugo nem Heitor! Iago! Pô, eu não quero a letra H, velho! Bastante imersiva para as crianças. E claro que existem outros brindes clássicos que fizeram parte da infância de vocês e que eu me esqueci de citar. Então, se você sentiu falta de alguma coleção, deixe um comentário aí embaixo para contribuir com essa nostalgia. Ai, que susto! Ai, que susto! Ai, que susto! Fear KJ, obrigado por se tornar membro! Seja bem-vindo! Tamo junto! Iago com H... Ué, existe? Honey Ghost, obrigado pelos oito! É nóis demais! Seja bem-vindo mais uma vez! Ei, que me deu vontade de ler alguma edição. E nada melhor do que começar com ela. A edição número um dessa fase dos anos 2000. Aqui temos um astronauta na capa com a chamada mostrando que a revista vai explicar como é morar longe da Terra. Também tem um urso panda na lateral. Cara, olha isso, velho! Um Pikachu com um anúncio de dicas para você se tornar um mestre Pokémon. E o anúncio do brinde que nessa primeira edição era uma mochila. Além de diversos fascículos e um fichado de uma coleção chamado... Da onde tu tirou isso, porra? Por que que eu chamar Pabllo? Eu vim do México? Eu sou um pinguim? Por que que eu chamaria Pabllo? ...para saber mais. Claro que a gente sempre se lembra dos brinquedos da Recreio, né? Mas eu achei a ideia de vir uma mochila irradíssima na primeira edição muito boa. Quando criança eu adoraria ganhar uma mochila dessas. Pabllo? Olha quem encontramos na segunda página da revista. Coragem! Gage a Comini! Obrigado pelos oito! Um dos meus desenhos favoritos do cartão. Achei essa chamada um pouco ofensiva, mas tudo bem. Passamos pelo Sumário... Pô, olha isso que da hora, mano. Passatempos, curiosidades, história, curiosidades sobre o espaço. Teste se você seria um bom astronauta. Procura de objeto perdido. Essa página era muito da hora. Pokémon sobre a extinção dos pandas. Pabllo Marçal mandou 3 reais. Como montar um panda de massinha. O engraçado é que, ND, nós estamos falando algo que as pessoas estão prestando atenção e sempre acham estranho quando a frase não termina como elas lubrificante. Desafio! Um passatempo onde devemos encontrar dez coisas erradas nessa cena. E vamos ver se a gente encontra. Bom, não existe TV que é açafrango de padaria. Então esse é um erro. Também existe. Calma aí, eu nem me... Alô, calma aí, calma aí. Deixa eu ver. Que que é? Dez coisas erradas. Vou encontrar tudo. Ó, o bicho tá saindo do quadro. Tem um peixe. Tem uma porra de um dirigível com um barco. O que que a criança tá jogando xadrez com a raquete. Tem um frango assando na TV. Tem um gato periquito no sofá. Quantas curiosidades são? Dez? Ah tá, tô em seis. Tem um cacto dentro do aquário. Tem sol de noite. A sombra do menino é a sombra da menina. E o cachorro tá com o rabo de... Que bosta é esse leão? Nossa, eu sou muito bom. Vou encontrar dez coisas erradas nessa cena. E vamos ver se a gente encontra. Eu acertei tudo, né? Bom, não existe TV que é açafrango de padaria. Então esse é um erro. Também não existe gato com bicho. Acertei dois. Peixe na gaiola. Acertei três. Acertei quatro. Cacto no aquário. Acertei cinco. Na real, provavelmente existe cacto no aquário. Não, não existe não. Isso aí é mentira. Fake news. Sol e lua ao mesmo tempo. Seis, acertei. Dirigível com medo. Acertei sete. Aqui tem um quadro meio em 3D. Acertei oito. Uma paisagem da janela. E tá faltando um. É... Ah! Esse é muito melhor elaborado. Olha as sombras. As sombras dos... Ô, Loco! Mas, Lucas! Você acha que é normal um cachorro com rabo de leão? Se vocês perceberam isso logo de cara... Eu percebi. Eu sou bom. Eu sou bom. Mas eu demorei um pouquinho pra sacar. Logo abaixo tem uma... Ô, Loco, Lucas! Você não viu o rabo do cachorro namorando? Cara, eu acertei tudo muito rápido. Eu tenho QI mais ou menos de uma criança de 12 anos. Eu tenho QI mais ou menos de uma criança de 12 anos? Eu tenho QI mais ou menos de uma criança de 12 anos. Eu tenho QI mais ou menos de uma criança de 12 anos. A porra! E seria como se um homem de 1,75m saltasse 385 metros. A porra! Aí, avançando, a gente tem aquela matéria sobre os astronautas, que é bem legal. Inclusive, tem um teste de aptidão para saber se o leitor... Deixa eu ver, ó. Você costuma ler livros? Nunca. Como são suas notas em ciência e matemática? Péssima. Pra você, a escola é um inferno. Você gosta de aprender outras línguas? Não. Gosta de aventuras? Prefiro ficar na minha cama. Costuma brigar? Sim. Nunca levo desaforo para casa. Quanto tempo você fica no banho? Não toma banho. Como você cuida da sua saúde? Precisa cuidar? Pra você, a aula de educação física é legal. Quando seus pais viajam... Quando viaja sem seus pais, você morre. Tá. Deixa eu ver. E agora? O que aconteceu? O que eu tenho que fazer? Anote seus pontos. Vixi. 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 Eu tenho um. 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 É... Dois. 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 Quatro. 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 Quatro, né? É... Para ser um astronauta, você precisa estudar bastante e saber tomar conta de si mesmo. Ter disciplina também é muito importante. Tá, mas você não respondeu a minha pergunta. Eu vou ser um bom astronauta ou não? Fiquei confuso. Que nota eu tirei. Que nota eu tirei. Pede para você recortar e colocar no prato da sua mãe. Mãe, hoje eu fiz a janta. Corta a foto da lasanha e põe no prato. Tá aí, ó. Mais adiante, temos um anúncio em página dupla da VHS. Ó, é, cara. Eu acho que eu mandei bem no quiz. Do Tarzan. Temos algumas páginas falando sobre o urso panda. Um tutorial de como fazer um pandinha de massinha de modelo. Legal. Bem fofinho isso aqui. Bonitinho. E uma propaganda do relógio do Kinder Ovo. Eu confesso que eu não me lembro disso. Super Kinder 2000. Dois mil reais era o preço do Kinder Ovo, só se for. Acho que eu nunca vi isso na vida. E eles chamam de Relógio Kinder 2000. Lembram da Pé com o Pé? Então. Enzo, obrigado por se tornar membro. Seja muito bem-vindo, tamo junto. Esse gênio... Nossa, que bicho assustador, credo. ...cabeça de pé é um mascote sensacional. Nem lembrava que isso existia. Isso aqui era incrível. As revistas Recreio traziam histórias em quadrinhos com os personagens dos desenhos animados que passavam na TV. Na primeira, temos Piu Piu e Frajola. Mas eu me lembro de ler algumas histórias com personagens de Cartoon Network e até da Disney. E a qualidade é impecável. Ao final da história, temos a publicidade da Quero Shake. Caralho, eu não lembrava que tinha tanta propaganda assim na revista, mano. Caralho. Eu vi isso na minha vida também. E aqui tinha uma das sessões que eu mais esperava. As piadinhas. O que o tijolo disse para a tijola? Isso é difícil, mano. O que o tijolo disse para a tijola? Vamos construir uma vida juntos? Caralho, atacante. Há um ciumento entre a gente. Meu Deus do céu, que besteira. Não, ridículo. Nada a ver. Eu confesso que eu rachava de rir dessas coisas quando eu era criança. Nada a ver. E lembra também que, como essa era a primeira edição, eles deixaram aqui os contatos. Já que no futuro, a revista apresentaria uma sessão de cartinhas e recados. Eu lembro! E bom, temos um anúncio com muitos jogos do Nintendo 64. Caralho, Mario Party 2, mano. Pokémon Snap! Mario Party! Caralho, velho. 3 vezes de 40 reais. Irmão! 150... Vai! 150 reais um jogo. Mano, 150 reais nessa época devia ser muito dinheiro. Tipo, muito dinheiro. O Nintendo 64. Isso aqui era um sonho de consumo da infância. E no final... Ó, tinha ali ó. O Nintendo 64. Cadê? O Nintendo 64. Isso aqui era um sonho de... O Nintendo 64 com dois contro... 450 conto. Mano, 400... Nossa, devia ser muito dinheiro. Devia ser muito dinheiro. O consumo da infância. E no final, ainda tinha a propaganda da Fox Kids e do Nescau. Ufa! Eu fiquei com muita vontade de criar uma série aqui pro canal, dedicada a explorar as edições da revista Recreio. Eu tenho várias edições por aqui e eu sei que elas escondem coisas bem interessantes, bem obscuras e muito nostálgicas. Então se você curte a ideia, deixe um comentário aí pra eu colocar na minha fila. A porra! Em 2018, foi anunciada a descontinuação da revista Recreio, marcando assim o fim de uma era. Nossa, mas nada a ver. Essa edição aqui já tá com o maior cara de inteligência artificial, só pode dizer. A última edição impressa circulou em outubro daquele ano, após quase cinco décadas de impacto na formação de leitores no Brasil. A Recreio não só marcou a infância de muitas gerações, mas também ajudou a impulsionar a produção de literatura infantil no Brasil. Ao longo de sua existência, a Recreio formou leitores conscientes, proporcionou um espaço para a criatividade, marcou o crescimento de muitas pessoas e divertiu milhões de crianças ao redor do país. E, inclusive, nem fiquei com saudades agora da revista Recreio. Maneiro, maneiro. Bom vídeo, bom vídeo. Gostei. Gostei.